Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um novo plano para o agronegócio brasileiro vai ser lançado daqui a pouco no Palácio do Planalto. E é pra lá que vamos ao vivo com Paola De Horte. Paola, a intenção do governo é tornar o agronegócio mais competitivo, é isso? É isso mesmo, Renata. 88 entidades contribuíram para elaborar 69 medidas que vão reduzir a burocracia das normas e dos processos do Ministério da Agricultura. A gente conversa agora com o diretor executivo da Associação Brasileira de Laticínios, Marcelo Costa Martins. Marcelo, de que maneira esse plano ajuda a aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro? Bom, o plano foi amplamente discutido entre as entidades do agronegócio. No nosso caso especificamente, nós tínhamos uma série de demandas, principalmente em relação à atualização dos marcos regulatórios. Marcos regulatórios extremamente importantes para a modernização do nosso setor, para a modernização dos nossos produtos, para que efetivamente nós tenhamos condição de ampliar a nossa oferta, a nossa venda de produtos lácteos, não só no mercado interno, mas também no mercado internacional. E de que maneira o agronegócio contribui para a retomada do crescimento do PIB brasileiro? Bom, o agronegócio brasileiro tem uma capacidade de crescimento ilimitada. Nós somos hoje, talvez, o país que tem a condição de abastecer o mundo inteiro no que diz respeito à demanda por alimentos. O setor vem se preparando, o Ministério da Agricultura tem uma preocupação muito grande hoje no que diz respeito a acesso a novos mercados e a também a promoção dos produtos brasileiros no exterior. E esse projeto que se inicia no dia de hoje, somado a todas essas ações, de uma certa forma eles serão extremamente importantes para a competitividade do agronegócio brasileiro, o que com certeza no curto prazo gerará interessantes divisas. Muito obrigada, Marcelo. Vão estar presentes aqui no lançamento do novo plano, o presidente em exercício Michel Temer e o ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Wesley Souza mostrar aqui um pouquinho para vocês. Já está tudo pronto para o início do evento, os convidados já chegaram. E lembrando que a TV NBR transmite esse evento ao vivo que deve começar daqui a pouco. E Renata, mudando de assunto, pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer lamentou o terremoto que aconteceu nessa madrugada na região central da Itália. Ele demonstrou solidariedade às vítimas desse evento. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também emitiu uma nota em que ele forma que até agora não há registros de vítimas fatais brasileiras nesse terremoto na Itália. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com essa cerimônia aí no Palácio do Planalto. E os ministros da Fazenda e do Planejamento participam agora de uma audiência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o teto para os gastos públicos. Quem acompanha tudo é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Renata, exatamente. Essa reunião está acontecendo agora com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Uma audiência pública na Comissão Especial que analisa a PEC 241 aqui na Câmara dos Deputados. Eles estão discutindo justamente o chamado novo regime fiscal, que é essa proposta de emenda à Constituição que prevê o estabelecimento de um teto para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Essa proposta aí, eles estão discutindo o que representa essa proposta, a importância dessa medida para conter o avanço dos gastos públicos, também da dívida pública brasileira. Os gastos públicos, a gente lembra, têm aumentado acima da inflação há vários anos. E, bom, além disso, eles estão discutindo a importância dessa proposta, uma medida de longo prazo, que vai vigorar por pelo menos 10 anos para ajudar na retomada do crescimento da economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele já falou aí por cerca de 30 minutos aos parlamentares. Ele destacou que essa, a crise que o país vive atualmente, é a maior de sua história, maior, inclusive, que a crise de 29. Ele lembrou aí que a razão fundamental que desencadeou essa crise é a questão fiscal, a dúvida e a desconfiança com relação à capacidade do Estado brasileiro de se financiar. Ele lembrou aí que essa crise, ela impacta a toda a sociedade, mas especialmente a camada mais pobre da população e que, para ajudar a resolver essa crise, uma medida de longo prazo, com credibilidade, é fundamental. Daí a importância dessa PEC dos gastos públicos. Bom, o ministro, portanto, ele já falou por cerca de 30 minutos, o ministro da Fazenda. Agora, quem está falando nesse momento é o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Depois, ainda, eles respondem a algumas perguntas dos parlamentares. Renata, voltamos com você. João Pedro, muito obrigada pelas suas informações aí ao vivo. A prévia da inflação oficial desacelerou agora, no mês de agosto. Isso se deve, principalmente, pela alta menos acentuada dos preços dos alimentos. Vamos ver os números aqui no telão? O IPCA 15, no mês de agosto, ficou em 0,45%, abaixo do registrado no mês anterior, em julho, que ficou em 0,54%. Com esse resultado, no acumulado do ano, o valor ficou em 5,66%, bem abaixo dos 7,36% registrados no mesmo período do ano passado. Todos esses números foram divulgados pelo IBGE. Vamos agora falar de saúde. Mais 99 unidades de pronto atendimento, as UPAs, vão receber recursos do Ministério da Saúde. Ações do governo, como a revisão de contratos, permitiram uma economia de mais de 384 milhões de reais. Este recurso será repassado para as UPAs e também para a compra de medicamentos. As medidas foram anunciadas agora há pouco pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. E um banco de dados vai oferecer aos juízes informações técnicas para que possam julgar de maneira mais segura as ações relacionadas à saúde. Para isso, foi firmada uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça. A partir de agora, juízes de todo o país terão acesso a um banco de dados com informações técnicas para auxiliar no julgamento de ações ligadas à área de saúde. O objetivo principal é melhorar os conhecimentos técnicos dos magistrados, dando celeridade e equilíbrio aos julgamentos. Nós estamos construindo um banco de dados que será formado por informações técnicas que virão do Ministério da Saúde pareceres, dados científicos de academias e universidades que estarão à disposição de qualquer juiz brasileiro, sobretudo os juízes estaduais e os juízes federais que lidam com esse assunto para subsidiá-los sem afetar a autonomia plena que o magistrado tem para decidir a questão que lhe é colocada. No ano passado, foram gastos 5 bilhões de reais em ações ligadas à saúde que não estavam previstas no orçamento da União, estados e municípios. Para esse ano, a previsão é de 7 bilhões de reais. O Ministério da Saúde vai alimentar a plataforma com informações e deve investir em cursos de capacitação para juízes federais, estaduais e municipais. Redução nos gastos sem a perda da qualidade no atendimento ao cidadão é o grande objetivo da ação. Investimentos na ordem de 15 milhões de reais em 3 anos para estruturar todo esse banco de dados, subsidiar e qualificar os magistrados que desejarem participar desses cursos para que nós tenhamos a justiça preparada, como sempre é, para dar decisões na área de saúde, que é uma área muito técnica e isso certamente vai facilitar a tomada de decisão dos senhores magistrados. Os gastos de estrangeiros aqui no Brasil aumentaram 40% durante as Olimpíadas. Os viajantes movimentaram 417 milhões de dólares nos primeiros 15 dias úteis de agosto. 121 milhões a mais que no mesmo período do ano passado. De acordo com o Banco Central, despesas com transporte e aluguel aumentaram também com os Jogos Olímpicos. Bom, nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com a transmissão ao vivo do Palácio Planalto, do lançamento do Plano Agro Mais ou na próxima edição do Repórter NBR ao meio-dia. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.